Para o Alto, todos nós estamos assaltadas neuralmente, Lissa vai trazendo aí a saúde, vai ficar bastarda, vai frustrar esse plant, não consegue frustrar, mas ralfa muito e no varado consegue abater a Biazica 2v2, situação complicada né, porque a Purple consegue colocar a Spike no chão, mas não consegue fazer esses abates muito bem, 3 abates na mão da bastarda, vai ter que segurar essa Spike com muita desvantagem E finaliza 4k da bastarda, quanta mira e esse desarme aí já acontecendo da Team Liquid E aí